Salve cachorro! É o seguinte família, no videozinho de hoje o Belga do Kappa tá lá almoçando ainda e eu vou fazer um x1 apostado com ele, só que vai ser uma trollada, só que eu vou ganhar dinheiro nessa trollada, tá ligado família? Eu pedi a conta de um dos pro players mobile da tropa aí, famoso V-Team mano, e ele foi jogar a Copa América lá em 2020, acho que começo de 2020, e lá no servidor mexicano, que a conta dele foi migrada, tinham várias armas tributadas, eu vou estar fazendo x1 com várias armas tributadas, fazendo o Belga do Kappa, perdeu o controle e ainda arrancando o dinheiro dele, então deixa o like aí se você curtiu, se inscreve no canal você que é novo, e antes de começar o x1 mano, eu vou mostrar aqui as armas que ele tem pra vocês verem que o negócio não é brincadeira, é conta BR e o bagulho é doidão, pega a visão aí família, pega a visão mano, se eu vim aqui na coleção de armas, tranquilo, vocês vão estar vendo aí, eita, minha câmera aqui tá aparecendo em cima do tributo, calma lá, agora tá tranquilo família ó, é conta mano, aqui ó, tropa VTzinha, que é o V-Team mano, leva o 74 aqui, é no servidor BR, não é servidor gringo hein família, porque eu já expliquei como foi aí o esquema dele, que conseguiu essas armas, e se liga aqui ó, M4 mais velocidade de disparo, AK mais velocidade de disparo, SCAR mais velocidade de disparo, essa grossa eu acho que tem no BR aqui, tranquilo, aí tem M60 também mano, brabíssima, e aí tem umas que vai tá gostosinho de jogar né, essa daqui é muito apelona, assim como a M4, SCAR, e essa aqui são as mais apelonas aqui ó, 2 a mais de velocidade de disparo e menos munição, tipo munição tanto faz, AP-40 também mais dano e mais alcance, esquece família, P-90 mais velocidade de disparo, vai tá gostosinho, vamos mostrar aqui também, que até M10-14 tem mais velocidade de disparo, mas aí M10 vai dar o segundo tiro, o terceiro tiro, mais rápido também família, então são as principais armas aí, tem até a W mano, com mais velocidade de disparo, pá, então vamos lá, chamar o Belga, pra atirar esse X1zinho, e esquece família, esquece, você vai arrebentar com essas armas. Eu queria entender Belga do Kappa, porque tá escrito o Vitinho no nome da tua conta velho, eu já falei mano, tá agrando pro Tropa Free Fire aí, aí acabou sendo essa, já tá essa conta aqui mano, Ah é, tô com a desertzinha aqui, é hoje que o pai, bota a milzão na conta família, bota a milzão no bolso, ai quase que já tá uma uma, ai parceiro, achei que tinha dado o Kappa, mas era o personagem, o personagem que era de ventania, que era aquele normal, ai que isso, que isso tio, já bota o meu dinheiro no bolso, ô tá maluco parceiro, ai ai, ô na moral velho, isso aqui tá mexendo na sujeira velho, esse maluco com conta de Vitinho, mano, não é possível não velho, eu tava afim de ser ele com o banner de licalo aqui velho, pro Tropa Free Fire velho, Oi, você tava afim de ser Vitinho, qual que é o sentido velho? Tava afim de ser o cara velho, com o banner aqui, pra Tropa Free Fire velho, eu sei que não tava gravando aí, que cê tava, cê tava, cê tava o culpado velho, eita família, agora esquece já família, agora esquece, vambora. Ai ai, agora esquece o que velho, agora esquece, você tá me tirando tio? Vambora, vamos pra fuga. Ai, já vem aqui ó, tá aqui no jãozinho adiantado, com a minha skinzinha favorita do momento. Vem com nós, vem com nós, pegueta. Ai, 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 vem com nós, pegueta. Ah, eu já entendi, eu... Apita, apita, BDC. Pera aí que eu... Ai, vai, vai, vai. Vai pra trás, vem. Vem, 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 faz uma manhã. Ah, eu vou falar de algo que eu já descobri. Ai, pra eu botar aqui. Ai, ele sai aqui, mano. Ai, ele travou, mano. Cai fora, BDC. Eu já vou falar, Tropa, que eu já... Cai fora, cara, fora, BDC, cai fora. É fora que a malatinha vai ser feita aqui. Vai, vai, é helo aqui, tia. Isso, que é família. Vem, vem. Ai, tô bem, tô bem, tô bem. Eu lembrei agora, família. Teve um vídeo do cara lá da Tropa já, que os meninos tudo tem arma tributada, velho. Não, não, nada disso. Eles foram lá pro México, lá, Copa América, ou coisa assim. Nada disso, nada disso. Tanto que eu ouvi o MP5 do cara, tava atirando que nem rojão, velho. Deixa eu ver essa buzega aí. Tava atirando que nem rojão. É isso, Belgueira, sai fora. Não tô fazendo nada disso, não, velho. Já tá saindo muito bem, que é o vídeo do VN que tem as contas com a arma tributada. Que isso, que isso. Melhor essa dimitilogo cair do capa. Eita, família. Eu não vou pagar se eu perder essa arma. Vai pagar, vai pagar. Já tá aí, já tá gravando. Esquece, cara. Já tá gravando, não vou pagar. Não tinha essa, não. Não tava falando nada de arma tributada, não, velho. Não, esquece. Essas armas aí, eu já ouvi o MP5. Não, vai dando pagar, mano. Tava aparecendo... Ai, esquece, família. Que agora você tá de MP4 aqui. Atira mais que MP5, velho. Ai, nossa. Esquece, família. Vamos apitar, família. Essa MP4 aí tá atirando que nem louco, velho. Sai daqui, velho. Vamos apitar, família. Eu não vou pagar porcaria nenhuma. Vamos apitar, família. É só tributada aqui, insana, pivete. Insana. Ai. Ô, namora, é mais difícil subir o capa, parece. Calma aí que eu vou pegar o jeito. Ai, mais difícil subir o capa. Sai fora, sai o capa aí, ó. Ai, parceiro. Vai ficar uma pura bandidagem mesmo, hein, velho. Vem pra cima, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ô, namora, eu tô irritado, velho. Ai, quase, quase, ó. Na moral, velho, pelo segundo kit. Ai, esse belga do capa é muito dogman. Se não vai ir pra cima dos irmãos, também agora vai tomar, filho. Toma a capa. Ai. Agora vai tomar. Aí, M4, não atira dessa. Não, eu, eu dei um capa de 87. Aí, M4, não atira desse jeito, não, velho. Basta tomar banho, velho. Essa aqui, belga do capa, só pra te irritar um pouquinho aí, que o bagulho já tá postado aí. Esquece, vai ter que pagar. Essa M4 aqui é dois risquinhos a mais de usar de disparo. E agora eu peguei a P40, que é mais dano e mais alcance. Esquece, beleza. Eu já falei, eu não vou pagar, velho. Mas tem que pagar, velho. Eu tenho que pagar. Não tem essa não, não pagar, doidão. Eu não vou pagar, não. Eu já falei. O negócio é doidão aqui, tem que pagar, velho. Mas já fez aí o dinheirinho aí, já botou junto. Esquece, malandro. Esquece. Que não teve dinheiro casado com a de mim aí, eu não vou pagar. Esquece, tem que pagar sim, velho. Mas tem que pagar. Mas tem que pagar. Vai te intimar, tio. Nós vai te intimar aqui, que eu vou mostrar as capas já na cara, velho. Empatou já, por mim. Empatou aqui. BTzinho aqui. Salve o Vitinho aí, mano. Tá me ajudando a tirar dinheiro de trouxa. Que dinheiro de trouxa, vai? Vai lavar seu rabo sujo aí, velho. Tomar do teu banho aí. Tinha me ajudando a tirar dinheiro de trouxa. Eu não vou pagar, velho. Tamo junto, Vitinho. Me ajudando a tirar dinheiro de trouxa. Eu não vou pagar, eu vou... Vai, vou arrebentar com a tua cara agora. Chega, mano. Você já estabiliza demais por hoje. Ai, ai. Esquece, velho. Ganha aqui então, se não é um malandro, velho. Ganha aqui então, doidão. Mostra que você é o bom aí, velho. A gente pode falar o seguinte, então, velho. Se eu perder, eu pago 2 mil pra você. Tá empatado, ó. E se eu perder, eu pago também? Se você pagar mil só. Ai, tá bom então. Vai querer, bandido? Pode ser, então. Aí, eu convenci um aqui, um malandro. Que esquece, família. Só dois pitadinhos. Já viu que não ia pagar? Agora vai perder 2 mil. Vai, vai, vem então. Tá dois a dois, já tá contando aí. Esquece. Isso daqui, família. Ai, nossa. Era pra ter matado já, velho. Nossa, que parceira. Ih, vai guiar. Eita. Sai, mano. É só peito, velho. É só peito, família. Mano, essa arma aí com mais dano é só peito, o cara mata? Onde já serviu isso? Na moral, família. Fiz uma só uma movimentação. Eu esperei 40 no peito, no mato. O cara vai lá e mata, velho. Ué, tá ligado, né? Que não precisa lançar movimentação. Essas tributadas aqui apelou na belva do capa. É gostoso. Os gringos não tem que nem dar capa. Dando peito já mata fácil. É, mano? M4-1, peitão já mata. Tudo já mata. Agora a gente vai testar, mano. A fura da desertezinha, ó. A fura da desertezinha, família. Desertezinha tem tributo, né? Essa desert. Pra testar, família. Pra testar. Eita, vambora. O que é seu MPP aí? Oxi. Oxi, tá sem skin é o MP, velho. Ah, deixa eu... Calma aí. Maluco, velho. Deixa eu voltar lá pra pegar minha... Ai, ai, ai. Eu ia voltar pra pegar minha MP40, filho. Toma na nunca aí, maluco. Caraca, 3x3, mano. Desertezinha aqui, o pai é certeiro, velho. Eu ia voltar pra pegar minha MP40. Vai ficar 2 mil nesse jogo, velho. Vai ficar brincadinha de trouxa, vai tomar na tampa. Na moral, os caras que jogam 4x4 apostado com essas armas, esquece, né, velho. É, mas acho que os caras não podem pôr, né? Porque ele não tava com nenhuma equipada. Será que não? Vem, vem. Vem, Pegueira. Ó, ó, ó. São tal do Pegueta, família. Ai, sai com essa moita aí, vai. São tal do Pegueta. Ai, encaixou um capa. Calma, calma. Deve ter botado o Max 5. O cara tá de Max 5 a bilão aí, ó. Vai, mede, mede. Calma aí, calma aí, querido. Eu faço a boa. A arma tá cansada, amiga. Ai, sai, velho. Esse bagulho atira muito rápido, mano. É, straightforward, família. Agora, ó. Vai, vem, straightforward. Calma aqui, tá de Max 5, já rodou, já rodou. Eita. Nossa, não deu dano nenhum, velho. Tem que dar mais dano também, esse NPC que tá muito fraco, assim. É, muito fraca. Sai fora. Atira que nem... O bagulho não atira, o bagulho cospe, bala, velho. Mas até trava a mira, família. Vai daqui, ó. Atira muito rápido, velho. Até trava mesmo, família. Não, não esquece, 4x3, velho. Agora tá apostado certinho, velho. Você vai ganhar o 12 se ganhar? Ah, eu vou ganhar o... Não... Ah, vai, fala aí, velho. Não tô gostando disso aqui, não, família. Na moral, esses bagulhos me tapelão, velho. Não, o bagulho é doidão mesmo, parceiro. O bagulho é doidão mesmo, velho. Pô, se eu for visitar o México lá, eu consigo botar essas armas na minha conta? Eu acho que hoje em dia, eu vi que os caras foram pro Mundial Leto Tributado também, mas acho que os caras tá com outra conta criada aqui. Criada. Porque essa conta do Vitinha não é servidor grime, não. Não, daqui não ia dar pra tirar o x1. Não, é servidor BR, parceiro. E como o cara tem servidor BR, os bolbinhos? Os caras foram pro Copa América lá, pá, aí a Garena trocou e depois trocou de volta. Hoje em dia, acho que você tem que ficar 6 meses no lugar pra trocar de volta. E isso, bilão. O do Cap tá na fúria, velho. Mano, eu tô do estilo... Ai. Eu tô segurando, família. O do Cap tá muito ligeirinho agora, ó. Vai, não vai desperdiçar, não. Isso, analógico. Vai. Dá peitão, tu tá assim. Faz o analógico aí. Ai, ai. Ai, ai, esquece, Gabi. Tinha muito rápido, velho. Tava com a mina subida no cabo, ó, já. Tira essa p*** aí, você MP5 aí. Que isso, velho. Não perdi a linha, não. Vai ganhar o dobro pra você ganhar. Você vai ganhar o dobro. Você vai ganhar o dobro, já. Porque essa MP5 aí não tem como, velho. A Garena vai com ela até o final, família. Esquece, já, velho. Você vai ganhar o dobro pra você ganhar. Não vem de choraminguelas aí, não, velho. Não vem de choraminguelas aí, não, velho. Ah, tô ficando revoltado já, mano. Essa MP5 aí é um bagulho muito desequilibrado, mano. Ué, você falou que podia aí, que o dobro vale. Então esquece, filha, men. Não esquece que o milão vai ganhar aqui. Vai pra conta. Não vale falar que vai dar calote não, velho. Não vale não. Já tem uma dor no peito aqui. Bagulho, ó. Vem, vem, vem. Ai, bandidão. Ai, bandidão. Ai, bandidão. Ah, bota no... Bota no... A fita me desceu. Agora não vem falar que a deserta tá tributada aqui, não. É, aqui na tempeta. Tem aquela deserta lá com mais precisão. Aqui na tempeta. Aqui na tempeta. Não, tem desertezinha aí. Mais precisão é depois do segundo tiro, Belga. Foi uma só na sua cara. Ah, dá licença. Um pontinho pra jogar, hein, Belga. Milão, velho. Você ganha quatro pontos, hein. Fala, parceiro. Isso aí não, hein, velho. Isso aí não. Acho que você tá difícil agora, hein, Belga. É muito bom, família. É muito bom. É igual atirar doce de criança. Sai fora. Mas aumentou a aposta aí pro cara não ter fugimento aí, ó. Pro cara não ter esqueminha. Eu não vou pagar, não. Eu já falei que não era assim. Não. Não vai pagar sim, Belga. Você falou que o dobro se eu perder, você ia pagar o dobro. Agora você vai falar que não vai pagar? Tá de tiração, Jat. Não vai honrar com outra palavra, você vai ver, parceiro. Porque agora você me deixou estranho, não vai pagar? Dobrei a aposta pra você aqui, pra você não pagar. Tá maluco, tio? Aí não dá não, família. Vai, ruxa. Aí, nossa, não relou. Isso, fica falando, vai. Não relou, né? Vai, solta aí. Ah, vai tomar banho. Ô, mano, você vai pagar sim, tio. Só o ponado. Você vai pagar sim, senão eu vou perder bom com você. Eu não vou pagar nada não, não tenho dinheiro. Vai pagar sim. Vai pagar sim, mano. Eu vou sem tostão no bolso. Vai pagar sim, mano. Vai pagar sim, velho. Eu só tenho os duzentão se você quiser. Não, não é duzentão não, é milão, mano. Não quero saber. Pra ganhar o dobro, você queria ganhar. Agora não quer pagar? O pai não tá tendo, mano. Tá de tiração? O pai não tá tendo, não. Tá tendo sim, tio. Pra aceitar o dobro, você aceita. Agora tá na hora de pagar, não paga. Não, não. Se liga, Lodalí. Se liga, Lodalí. Se liga, Lodalí. Tá muito apeloso. Eu tô nem aí. Peguei ela de novo. Comenta aí, drop. Eu não devia pagar nada não, velho. Vou usar, tio. Você vai pagar sim, mano. Você vai pagar sim. Ganhou sim, velho, velho. Que eu sei o dinheirinho que eu tenho que ser ali. Que vai entrar na conta do banco, já pode vir direto pra do pai. Vou concentrar aqui, família. Pra explorar a tampeta do menino. Sai daqui, velho. Toma, vai pagar, tio. Eu não vou pagar, porra, não. Vai pagar, tio. Vai pagar, tio. Vai pagar, mano. Quero saber não, aqui, ó. Eu vou fazer o fixo. Quero saber não, tio. Eu vou fazer o fixo. Parece que eu dou o que você quer receber. Agora pra pagar, você não vai pagar? Vou pagar. Vai querer ser pilantra, tio. Vai querer ser pilantra, eu vou pagar. Vai querer ser pilantra, eu vou pagar. Olha, Jadão. Sai do pilantra. O cara que usou a minha tributada aqui, e tá querendo me deixar pra baixo. Sai do pilantra, tio. Vai pagar aqui o dinheirinho aí, ó. Na faixa. Salve, salve, família. E, ó. Dinheiro na mão.